Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Pão da Palavra. Então, nesta semana, estamos meditando sobre a missão. Então, o nosso livro A Vida é Missão. Então, dando continuidade, vamos pedir a presença de Deus que nos ilumine na nossa vida e na nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11 do livro A Vida é Missão. E esse capítulo vai trabalhar um tema muito importante para a vida missionária, para a vida em comunidade. Na verdade, um apelo de todas as comunidades, que é a formação. A formação missionária é o nosso tema de hoje. Então, sobre a vida missionária, alguns relatos, é muito comum a gente ver, no nosso cenário de vida, de comunidade, algumas situações. Algumas situações, de certa forma, até cabulosas, que nos chamam a atenção. Algumas pessoas que, uma vida toda de comunidade, estão por uma simples situação, abandonam a comunidade. Outras pessoas e dessas pessoas, trazendo aqui uma ressalva, algumas dessas pessoas que participam dos processos formativos da comunidade. e outras pessoas que passam por tantos percalços na vida da comunidade, enfrentam tantas dificuldades, que, mesmo assim, estão lá firmes na comunidade. Então, o que nós queremos trazer aqui? O que é que mantém a vida em comunidade? O que é que vai manter firme a pessoa na vida comunitária? Nós vamos ter apenas uma palavra, a fé. Então, essa pequena palavra é que vai fazer a união de toda a comunidade, de todos os processos que vai dar sabor e vida ao projeto de Deus que nós assumimos que é a missão. Então, vamos lá. Agora, entrando propriamente no tema dito, formação, nós vamos buscar o que é essa formação, de onde vem esse termo. Então, nós vamos ter duas palavras-chave aí dentro desse, para formar esse panorama. Então, nós vamos ter a palavra forma e ação. E o que é que é forma? É como está estruturado algo, como algo é. Então, aqui nós temos o livro aqui, então ele tem uma forma retangular. Então, isso é a forma do livro. Então, ação, para trazer a palavra formação, é uma forma em movimento que vai estar, não é algo estático, mas é algo que está constantemente se transformando, que está buscando. Então, isso é formação. A formação forma mais ação. É um processo, não é algo estático, é algo dinâmico. É continuamente na caminhada. E aí, assim é a nossa vida de discípulo missionário. Nós estamos em constante processo, em constante caminhada, constante transformação. E aí, nós temos que ter em mente uma coisa, que não há formação sem a conversão, conversão pessoal e permanente. A missão, ela nos pede isso, uma conversão pessoal e permanente. E aí, como nós vamos alcançar essa conversão, esse projeto? Nós vamos ter aí que fazer um projeto de vida. Esse projeto de vida não é um projeto que eu vou fazer a partir dos meus critérios. Claro, que leva em conta o que eu sou, como eu vivo, a vida da minha comunidade. Então, tudo isso vai estar dentro desse processo, desse projeto de vida. E aí, nós vamos ter aí a ligação entre esses dois elementos, o projeto de vida e a formação. Que vão ter aí como uma junção, um casamento dessas duas coisas, o projeto de vida, mas a formação. E aí, o Moscone nos apresenta no livro que não é possível ter um projeto de vida sem uma formação. E não há formação sem projeto de vida, porque a formação vem de uma busca. Uma busca do sujeito que tem um projeto de vida, tem uma meta. Então, ele vai buscar essa modificação, esse melhoramento para poder servir, para poder realizar esse projeto de vida. E aí, esse projeto de vida missionário é o projeto de vida de Jesus, que nós abraçamos como missionários. E aí, dentro desse panorama, nós vamos ter dois sujeitos, o formando e o formador. E, em alguns momentos, a gente vai inverter essa posição, né? Por quê? O que é formando, no processo, ele também vai ser formador. E o formador, dentro do processo, também vai ser formando, porque ele vai estar se modificando, vai estar aprendendo nesse processo. E aí, todos nós somos formandos e formadores dentro desse processo. Sempre podemos e temos que aprender mais e mais, para poder a gente doar, dar aquilo que aprendeu. Então, isso é formação, isso é vida missionária, isso é missão. Então, a gente aprende e depois repassa aquilo que aprendeu dentro da missão. E aí, nós vamos ter que ter em mente uma coisa, que o formador, dentro desse processo, ele é apenas um facilitador. O formador é um facilitador, porque ele não vai fazer todo o processo. Ele não vai chegar e botar todo aquele conhecimento na cabeça daquele sujeito que é o formando, não. Ele vai facilitar para que aquele sujeito que é o formando possa buscar, ele possa ser autônomo dentro do processo, ele possa ser o protagonista. E aí, então, isso faz com que o formando possa dar passos, passos significativos na vida missionária. E aí, nós vamos ter uma formação cristã-missionária. E aí, como deve ser essa formação cristã-missionária? Ela deve ser de forma leve, uma formação que deve personalizar as pessoas, que possam assumir e vivenciar o projeto de Jesus, o projeto do reino de Deus. Então, se nós abraçarmos um projeto de vida que não seja o projeto de Jesus, o projeto do reino de Deus, é impossível nós estarmos abraçando um projeto de vida missionária nessas condições. A formação cristã, ela não pode ser reduzida a um conjunto de normas, leis e doutrinas. Então, ela deve partir da vida. Então, nós vamos ver logo mais com relação a essas formas, as formas, os formatos de formação. Nós vamos ter duas formas de formação. A formação cristã tem que ser também formação missionária. Então, todo o projeto, o processo de formação da vida cristã, ela tende a nos lançar o projeto de vida missionária. E aí, nós vamos ter um documento muito importante, onde ele é todo voltado para a missão, para a vida missionária, que é o documento de Aparecida. E nesse documento de Aparecida, ele traz para nós, lá no número 146, dizendo o seguinte, o discipulado e missão são duas faces da mesma moeda. Aí, o que isso significa? Significa dizer que o discípulo missionário, ele não pode ser discípulo se ele não abraça uma missão. Como eu posso dizer, ah, eu sou um discípulo se eu não assumo uma missão, se eu não estou inserido em uma comunidade, se eu não estou vivenciando o projeto do reino de Deus? Então, fica aí essa proposta do livro, que o cristão batizado discípulo do Senhor tem que ser missionário, ele é chamado a ser missionário. E aí, nós vamos ter dois tipos de formação dentro desse processo, que certamente nós já vimos, esses dois modelos de formação em algum momento na nossa vida, na nossa caminhada. Então, esse tipo de formação, o primeiro, é uma formação que é idealista, legalista e doutrinária. O que é que vai priorizar esse tipo de formação? Vai priorizar a questão da lei. A lei, ela está em primeiro lugar. Não, a lei diz isso, então é isso que tem que acontecer, não pode passar por cima disso. E aí, nós temos que ter em mente que a lei é importante, as normas são importantes para manter a ordem da vida, a ordem social. Em tudo tem que ter ali as normas, as leis. Agora, as leis, as normas, não são o principal. São apenas meios, não podem ser fins. E aí, nós vamos ter o segundo modo de formação, que é a formação que parte da vida, parte do nosso chão. Nós vamos ter a formação aqui na nossa terra, onde nós estamos pisando. E aí, é esse tipo de formação que Jesus assume dentro do seu projeto, na sua caminhada. uma formação existencial que vai buscar a partir da vida do sujeito para fazer a transformação. E aí, a formação no documento de Aparecida. Vamos agora falar um pouco sobre esses passos que o documento de Aparecida apresenta para nós. Ele vai apresentar cinco passos desse processo de formação. Então, a formação e missão exigem-se e abraçam-se. Então, é impossível eu exercer uma missão, eu ser discípulo missionário, se eu não busco se eu não busco me especializar, se eu não busco me aprofundar naquilo que é essencial para a vida missionária. A palavra de Deus, a vida em comunidade, a oração, a espiritualidade. Então, tudo isso, eu tenho que me aprofundar para que eu possa ser um bom discípulo missionário e possa compreender realmente a dimensão do que é isso, ser um discípulo missionário. E aí, nós vamos ter aqui esses cinco passos. E aí, cada um desses passos é como um caminho. Um passo vai levando ao outro. É impossível eu chegar ao quinto passo sem antes eu ter percorrido os quatro primeiros passos. O primeiro passo, o encontro pessoal com Jesus, que esse é indispensável, é como uma graça, é uma busca incessante, uma busca diária do discípulo. É o encontro pessoal com Jesus, que é dom de Deus, é graça e vai causar aí uma conversão. Esse encontro vai, que é o primeiro passo, vai levar ao segundo passo, que é o encontro, a conversão. O primeiro passo, o encontro pessoal com Jesus, o segundo passo, a conversão. E aí, o que é essa conversão? É a adesão desse discípulo missionário a um estilo de vida de Jesus, a vida missionária. A vida missionária de Jesus, que esse sujeito, conhecendo Jesus, vai ser convertido e vai assumir o discipulado, que é o terceiro passo. Primeiro, encontro pessoal com Jesus, depois, conversão, e vai assumir o discipulado, esse sujeito que passou por esse processo. E aí, esse discipulado, crescer cada vez mais no conhecimento, no amor, pela missão, e no seguimento de Jesus. O discípulo, ele sempre vai andar junto com o mestre, que é Jesus. E aí, depois desse segundo passo do discipulado, o discipulado, ele tem que ser exercido em comunhão. Então, eu vou exercer o meu discipulado em uma comunidade. Eu tenho que estar inserido na comunidade. Fora da comunidade, é impossível, se torna quase impossível eu exercer a missão de discípulo, se torna quase impossível eu vivenciar a missão de Jesus. Então, Jesus pede que nós tenhamos essa comunhão para nós podermos vivenciar bem essa prática missionária de Jesus, o projeto de Deus. E aí, o quinto passo é a missão. Depois de passarmos pelo encontro pessoal com Jesus, a conversão, o discipulado, a comunhão, aí nós vamos para a missão. Que, se há missão, há discipulado, e se há discipulado, há missão. É impossível a gente dissociar essas duas coisas, o discipulado da missão. Então, a importância de nós assumirmos assumirmos esses passos no nosso dia a dia, na oração pessoal, na busca pela palavra de Deus. Então, a gente vai fazendo esse encontro pessoal com Jesus no nosso dia a dia. E assim, nós vamos seguindo cada um desses passos, até nós nos encontrarmos dentro da vida missionária. e quando nós nos encontramos na vida missionária, fica difícil a gente dissociar a nossa vida da missão. E aí, a gente vai chegar ao ponto de dizer, a vida é missão, a minha vida é missão. Então, louvado seja Deus por tantos frutos que colhemos na vida missionária e vamos pedindo que Deus continue nos abençoando, nos proporcionando essa alegria de cada dia mais e mais sermos discípulos missionários que semeiam a palavra, semeiam a boa nova e anunciam a Jesus na vida, nas ações. Então, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.